Um homem de 33 anos foi preso por aplicar os golpes no comércio de Ipatinga, Ivan, utilizando a tática parecida com o golpe do troco. Mas na versão Pix, o suspeito tentou enganar uma vítima, mas não conseguiu e acabou detido ao aplicar o mesmo método em um estabelecimento comercial, Ivan. Sim, Saulo, este golpe funciona da seguinte forma. O suspeito chega para comprar um produto e fala que vai pagar no cartão de débito. Esse cartão geralmente está em nome de terceiros. Ele diz que é de um primo ou do parente de um amigo. Quando recebe a maquininha do vendedor para colocar a senha, o suspeito, o estelionatário, vai lá e altera o valor, joga lá para cima, efetua a transação e depois diz que o vendedor errou, que o valor não é aquele e que o estorno deve ser feito no Pix. Foi justamente isso que aconteceu na cidade de Ipatinga. O suspeito fez uma compra de um tênis no valor de R$ 151,90. Na hora que recebeu a maquininha para passar a senha, ele colocou R$ 1.519. Depois, começou a xingar a vendedora, dizer que ela tinha errado e que o estorno tinha que ser feito imediatamente no Pix, porque no cartão demora. Qual foi o procedimento da vendedora? Ela chamou o dono da loja e ele conseguiu cancelar a compra. Só que momentos depois, acionou a polícia militar. Os militares foram até ao local onde tudo estava acontecendo e acabaram descobrindo que este mesmo suspeito já havia tentado aplicar este golpe no centro de Ipatinga em um camelódromo, porém, não teve sucesso. Ainda segundo a PM, este suspeito estava com mais de um cartão em nome de várias pessoas. Este é um golpe que tem o objetivo de tirar o dinheiro desse cartão que está de posse do estelionatário e mandar para a conta desse suspeito, só que utilizando os comércios. O grande lesado aí, no caso, é a pessoa que tem o dinheiro na conta no cartão de débito, viu, Saulo? E a gente não sabe como que o estelionatário reconhece que tem saldo ali naquele cartão, naquela conta, mas o golpe funciona dessa maneira. A polícia civil investiga o caso e o homem acabou preso lá em Ipatinga depois de tentar cometer esse golpe no bairro Canaã. Saulo? Ok, Ivan. Obrigado pelas suas informações aqui no MG Record. Boa noite para você e um bom descanso. Obrigado, viu? Obrigado. 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 Obrigado.